Fala galera do canal, beleza? Alinhados Gamers novamente com vocês E galera, o vídeo de hoje promete abalar as estruturas de qualquer caixista E acabar de vez com as esperanças da galera que gosta de um PC É gente, é triste a notícia que eu tenho que dar Mas aqui está o site Game Vício noticiando algo Olha, eu não vou dormir esta noite New Super Luxe Tale para a Switch chegará melhor que a versão do PC e Xbox One Eu vou ler a matéria para vocês antes de dar a minha opinião sobre isso Cara, sério, eu nunca imaginei que um Nintendo Switch com hardware inferior a um PC Desses PCs parrudos e também do que um Xbox One Um hardware inferior a essas duas plataformas pudesse chegar a um Super Luxe Tales tão melhorado E eu já vou ler para vocês, já vou explicar para vocês aqui o que eu penso sobre isso A Playful Studios disponibilizou hoje um novo trailer para New Super Luxe Tale O jogo chegará ao Switch com muitas mudanças nas mecânicas Como controles de movimentação mais refinados Novas fases, leves refeitos, câmeras completamente livres E diversos aprimoramentos em muitos quesitos Como design artístico, iluminação, cinemática, diálogos, interface, sons, músicas e mais Olha, gente, que mudança brutal que o jogo vai trazer Agora eu vou trazer para vocês aqui a minha opinião sobre tudo isso Bom, para começar, galera, até o nome do jogo mudou New Super Luxe Tale Caras, o jogo não é novo, tá? O jogo tem mais de um ano Então eu acho que justamente esse é o marketing da coisa É apresentar novidade no jogo para que se venda no Nintendo Switch Acho que a galera do Nintendo Switch está de parabéns Vai ganhar um grande jogo de plataforma Eu acho que combina para caramba com a Nintendo Inclusive o Super Luxe Tale Acho que é um jogo bem legal assim Para quem curte jogos da Nintendo Porque, querendo ou não, jogos de plataforma É e sempre foram um dos pontos fortes da Nintendo Desde lá do Super Mario e tudo mais Enfim, eu acho sim que é uma grande coisa aí que está acontecendo Que é importante E claro, essas melhorias todas funcionariam perfeitamente no Xbox One Assim como também funcionaria em qualquer PC aí Que tivesse um hardware que rodasse esse jogo, né? O que é legal nisso tudo, galera É que realmente eles precisam apresentar novidade Eles precisam trazer melhorias para que no Nintendo Switch Pudesse ter esse jogo de uma forma onde pudesse se vender bem Como você vende bem um produto Eles foram inteligentes Colocaram New Super Luxe Tale Para trazer aquela sensação de coisa nova, né? De jogo novo Mas na verdade é o mesmo jogo que a gente já tinha antes, né? Só que com algumas melhorias aí Que vão acrescentar muito ao jogo E com certeza vai fazer aquele cara que até mesmo Que já tem um Xbox One Mas tem um Nintendo Switch e gosta tanto do jogo Ele possa ter aí o jogo também no Nintendo Switch aí e tal Eu acho válido, eu acho bacana isso E espero que venda pra caramba mesmo Lá no Nintendo Switch Agora tem gente dizendo por aí que Ah, o Super Luxe Tale vai lançar capado no Xbox One, né? Está capado no Xbox One Enquanto está lançando aí no Switch melhorado Que é a melhor versão e tudo mais É óbvio que isso é uma brincadeira, né? Isso é aquela famosa guerra de consoles A zoeira e tal Mas na verdade, caras Eu achei a ideia bem legal Bem criativa Isso é um marketing interessante Onde você fala de um jogo que já não é novo Como se ele fosse novo Você traz novidades que justificam o nome New Super Luxe Tale Parabéns aí pelo marketing da Playful Studios, né? Acho que a Microsoft tem que fazer esse tipo de coisa também Pra que ela venda os produtos dela melhor, né? Obviamente Super Luxe Tales era um exclusivo, né? Agora já não é mais porque está indo pra Nintendo Mas assim, a produtora do jogo Eu acredito que seja a responsável aí Por essa mudança E também por trazer esse nome aí New Super Luxe Tales Tudo é marketing, galera E parabéns mesmo aí Por essa mudança Que eles vão trazer melhorias E eu acredito Aí já é uma especulação minha Que em breve Eles trarão essas melhorias também No Xbox One e no PC, né? Depois de lançar no Switch Depois de vender bastante Provavelmente eles vão trazer melhorias E ainda coisas extras Provavelmente em questão de jogabilidade E tudo mais Também na versão do Xbox One e PC Vale lembrar, galera Que os caras precisam adaptar o controle Do Nintendo ao jogo Eles vão fazer uma série de coisas Que realmente essas melhorias Vão ser muito bem-vindas No Nintendo Switch Parabéns a você Que possui o aparelho aí, beleza? Bom, essa aqui é a minha visão A minha opinião O que você achou aí dessa novidade? Você acha que o Xbox One É incapaz de rodar Super Luxe Tales Numa versão melhorada? Será que agora o Nintendo Switch É superior aos PCs de nova geração? Claro que tudo isso é uma grande brincadeira, né galera? Isso não é um fato Mas está aí a notícia pra vocês Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês Valeu e... Falou! Tchau! Tchau! Tchau!